E aí, Jerry? Tá gravando? Vai! Vai! Tá gravando? Esse beat? Vai! Tem como colocar outro beat aí não, mano? Coloca um beat mais swingado aí, mano DJ Glennar, DJ Glennar Cadê o tan-tan-tan-tan? Bola! Vai! E aí, Pikachu? Agora vai! E aí, Pikachu? Vai, toma! Vai! Vai, toma! Tó gostosa! Vai, toma! Vai! Vai, toma! Tó gostosa! Vai, toma! Vai! Vai, toma! Tó gostosa! Vai, toma! Atenção, que eu já bequei! Pesada você, ó! Ó! Da hora, hein? Ha-ha! Fá assim, ó! Vem que vem se preparando! Vai que vai se preparando! Vai que vai se preparando! Vamo! Vai! Vai que vai se preparando! Vai que vai se preparando! Vai que vai se preparando! Vamo! Vai! No baile do Zack e Jerry, elas vendem se ligou No baile da zona oeste, elas vendem se ligou No baile da zona sul, elas vendem se ligou Desce, desce, taradinha, sobe, sobe, taradinha Desce, desce, taradinha, sobe, sobe, taradinha Vai, toma, vai, toma, tá gostosa DJ Glenner, porra, DJ Glenner, porra, DJ Glenner, porra Agora vai Vem que vem se preparando, vai que vai se preparando Vai que vai se preparando, vai amor, vai No baile do Zack e Jerry, elas vem desse legal No baile da zona oeste, elas vem desse legal No baile da zona sul, elas vem desse legal Desce, desce, daratinha, sobe, sobe, daratinha Desce, desce, daratinha, sobe, sobe, daratinha Vai, toma, vai, toma, tá gostosa Vai, toma, vai, toma, tá gostosa Vai, toma, vai, toma, tá gostosa DJ Glenner, porra Agora vai DJ, 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 DJ